Oi, gente! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês três formas diferentes de como colocar o cursor, tá? Duas é na mão mesmo e uma é numa maquininha que eu tenho, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu vou começar com esse, que é na mão, né? Eu corto o meu zíper aqui retinho, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, tá retinho. Daí, o zíper tem que abrir da direita pra esquerda, tá? Então, eu vou colocar ele da esquerda pra direita, ok? Então, como eu já cortei aqui retinho, vou selar. Eu gosto de selar, você não pode selar nessa parte do carrinho, tá? Você tem que selar só, aí eu passei, mas você tem que selar só mesmo no tecido. Se você quiser também, não tem necessidade não, tá? Aí, eu vou cortar, ó, um pedaço de um dos dentinhos, cortei retinho aqui, vou cortar um pedaço de um dos dentinhos aqui, ó. Só um pedacinho, tá bom? Pra eles ficarem com um tamanho diferente. Mas, aqui em cima, o tamanho é igual, tá bom? E aí, eu vou pegar o meu cursor, essa partezinha aqui de trás, ó. Pra você olhar, tem dois buraquinhos. E aí, você, ó, tem dois buraquinhos aqui, tá vendo? Um de um lado, outro do outro. E aí, você vai colocar esse dentinho do zíper, um de um lado e outro do outro lado, tá? Fazendo com que essa parte de cima fique igual. E aí, você segura elas e puxa, tá bom? Pronto, acho que dá pra dar uma pontinha. Rãzinha aqui. Viu? Ó. Tá vendo? Aí, ele entra aqui. Você segura aqui e puxa. Tá? Super fácil. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer na maquininha que eu tenho. Uma coisinha que eu esqueci de dizer pra vocês. Eu não passo, eu vejo muita gente que coloca aqui o zíper e passa duas vezes, né? Não passo não, eu só coloco ele aqui, tá vendo? Eu deixo ele aqui no meinho, até eu terminar todas as costuras, tá? Olha só que lindo que a gente ficou, né? E agora, vamos lá pra maquininha. E uma outra forma que eu coloco o zíper, que é a que eu mais gosto de fazer, ó, como é que eu faço? Eu pego aqui, ó, meu zíper, tá? Sempre deixo um pedacinho a mais assim, corto ele retinho, ok? Queimo, pra ele não ficar desfiando. Tá? Vem um pouquinho, não precisa queimar muito não, pra não atrapalhar. Aí, eu vou pegar aqui o meu carrinho, ele retinho aqui, eu só abro aqui, tá? Coloco aqui de um lado e do outro. Deixa eu colocar aqui no meu lado. Senão eu não consigo... Ó. Coloco aqui de um lado e do outro. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que colocar eles dois retinho, né? Que eu cortei retinho, é diferente do primeiro que eu fiz. Então, eles vão ter que entrar retinho aqui, ó. Tá vendo? Vai olhando de um lado e do outro, pra que eles fiquem retos, ó. E vai só empurrando aqui e pronto. Já coloquei. Agora é só puxar aqui, ó. Empurrando, puxando. Viu? Super fácil. Vou colocar de novo, tá? Acho que não sei se ficou dando pra ver, ó. Não sei se tava enquadrado. Então, você coloca aqui. Coloca aqui. Cortei retinho, né? Então, eles vão ter que ficar... Eles vão ter que entrar retinho aqui. Tá vendo? Aqui. Aí, você vai olhando se tá retinho aqui. Aí, vai empurrando o carrinho aqui com o dedo. Tá vendo? Ok? Até depois que ele entrar, ó. Vai aparecer um pedacinho aqui. E você vai puxar. E pronto. Viu? Esse aqui é a maneira que eu acho de todos. Eu acho até... Tem o aparelhinho também que tem ali. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas, esse aqui é a maneira que eu acho mais fácil. Que eu mais gosto de fazer. Fácil rapidinho. Tá vendo? E aqui, ó. Ele fica assim. E é isso. Prontinho a nossa colocação do zíper. Então, gente. Outra forma que eu coloco o zíper também. É nessa maquininha aqui, ó. De colocar zíper, tá? E aí, eu venho aqui com o meu zíper. Eu coloco ele aqui. Desse jeitinho. Esses buraquinhos ficam livres, ó. Ele fica aqui. Essa parte vem pra cima e essa pra baixo. Do puxador. Vou pegar aqui o meu zíper, ó. E ele vai... Eu vou colocar ele aqui também de cabeça pra baixo. Porque ele tá de cabeça pra baixo, né? E aí, eu cortei ele já retinho aqui, ó. Cortei ele retinho. Queimei um pouquinho. E aí... Ixi, eu tô sem meu óculos. Mas vai dar certo. E aí, ele tem que entrar retinho aqui, ó, gente. Ele entra. Você coloca os dois juntos. Igualzinho aqui. Peraí, ele tem que entrar reto. Pronto. Fui pegar meu óculos. Que se não, eu não consigo ver, né? E aí, ó. Você vem aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá vendo? Você vem com um pra um lado, outro pro outro. Assim, ele entra meio assim mesmo. Não entra retinho, tá? E de quina. Os dois juntinhos. E aí, você empurra. Ó. Pronto. Ok? Já coloquei. Tá vendo? Ele ficou retinho aqui, certinho. Olha só. Prontinho. Ui. Tá muito perto, né? Prontinho o nosso zíper. Colocado. Tá super fácil também de colocar nessa máquina. Mas como eu sempre tenho que vir pra cá, né? Colocar. E o meu ateliê ainda não tá pronto. Eu coloco mais daquele outro jeito mesmo. Mas aqui é super fácil e super prático também. Tá bom? E é isso, gente. Dessas três formas que eu coloco o meu zíper, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.